Eu convido você para orar comigo nesse momento, antes de abrirmos a palavra de Deus Pai querido que estás nos céus, obrigado porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui Obrigado por todos os que foram tocados pelo teu Espírito e escolheram estar aqui nesta manhã Obrigado pelo movimento do Espírito Santo em nosso coração, em nosso meio Obrigado pelas convicções que o Espírito Santo nos tem dado E agora queremos colocar nas tuas mãos a tua filha Priscila, suplicando que o Espírito Santo esteja com ela O Senhor é o médico, o Senhor é aquele que cura, aquele que restabelece, que restaura, que sara as nossas feridas Colocamos a Priscila nas tuas mãos pedindo a tua graça sobre ela, sobre também a sua família Abençoa aqueles que estão aqui com o coração ferido, que sejam curados Pai Que o Consolador, o Espírito Santo, aquele que cura Que Jesus Cristo através do Espírito Santo esteja curando todas as feridas da nossa alma Pai Que ninguém aqui rejeite estar neste momento ligado com o Senhor Através da ceia do Senhor Que todos aqui Pai, com o coração aberto, com o Espírito contrito, em confissão, possamos nos unir junto a esta mesa sagrada Com os símbolos sagrados, para termos comunhão com o nosso Jesus Dá-nos a tua bênção, é em nome de Jesus que pedimos, amém Queridos, vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6, vamos ler os versos 1 até o verso 5 Isaías capítulo 6, e os versos 1 até o verso 5 No ano em que morreu o rei Luzias Este foi o ano de 745 Antes de Cristo Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E o seu secto enchia o tempo Os serafins estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés Que com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava E a casa se encheu de fumo E então disse eu Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Senhor O Rei O Senhor dos Exércitos Mas um dos serafins voou para mim Trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz E com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Queridos Isaías Teve uma visão do trono de Deus No Santíssimo Do Santuário Celestial Deus assentado Tendo ao seu redor os santos anjos Dizendo Santo, Santo, Santo Na presença de Deus Isaías fez uma autoavaliação E sentiu a enormidade do seu pecado Da sua impureza Quem vive em comunhão com Deus Tem consciência da pecaminosidade Tem uma consciência dos defeitos de caráter Nós podemos perceber Nós podemos perceber não os defeitos dos outros Mas na presença de Deus vamos perceber os nossos defeitos Longe de Deus as pessoas podem até se orgulhar De santidade Mas na presença de Deus O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo João capítulo 16, verso 8 Uma autoavaliação Só é possível na presença de Deus Por isso nós temos que ter comunhão com Deus cada dia Para que Ele nos mostre a verdadeira condição espiritual nossa Queridos, é na presença de Deus Que a enormidade do pecado cresce Quando nós pedimos que Ele revele os nossos pecados Quando temos esta coragem Quando temos a ousadinha de pedir Deus mostre os meus pecados Porque eu quero confessá-los Eu quero crescer na santificação Eu quero crescer na semelhança com Jesus Eu quero ser mais santo Porque Tu és santo Mostre os meus pecados Para que eu os confesse Um dia uma irmã da igreja Chegou até mim e disse Pastor Eu comecei a orar a Deus Para que mostrasse os meus pecados E eu estou assustada Porque Ele tem me mostrado tantas coisas Que eu não percebia Coisas que eu não via Coisas que eu não tinha conhecimento E Deus está me revelando Queridos, quando nós somos sinceros em pedir Deus é sincero em responder Nós precisamos ter a coragem de pedir a Deus Mostra os meus defeitos, Senhor Corrige-me Torna-me mais santo Nossa primeira preocupação, queridos Não tem que ser com o pecado do meu irmão Nossa primeira preocupação Não tem que ser com os defeitos de caráter dos meus irmãos Mas a minha primeira preocupação Tem que ser a minha santificação Martinho Lutero dizia Eu tenho mais medo Do meu coração Do que do Papa E todos os seus cardeais Eu tenho mais medo do meu coração Dizia Martinho Lutero Queridos, nós precisamos Não desconfiar dos outros Mas desconfiar de nós mesmos Romper com os pecados Que há décadas estamos praticando Com aqueles pecados conhecidos Com aqueles pecados acariciados Devemos parar de definir o que é pecado Parar de definir o que é pecado E o que não é pecado É muito comum a pergunta Pastor, é pecado? Isso, é pecado aquilo? Vamos parar de definir o que é pecado E vamos orar a Deus Pedindo que o Espírito Santo Nos convença Dos nossos pecados É Ele que nos convença Todo pecado que cometemos Fica escrito em cada fibra do nosso corpo Em cada célula Em cada nervo do nosso corpo E a consequência é Um apetite cada vez maior Para o pecado Uma consciência culpada, queridos Ela gera doenças Ela fere e rouba a alegria de viver E para parar de sofrer A consequência, pouco a pouco A consciência A mente vai se acostumando Vai se ajustando ao pecado Este é um recurso humano Da mente humana Para parar de sofrer Ela vai se ajustando aos pecados E a nossa consciência vai se cautelizando Hoje, queridos É dia de autoavaliação Hoje é dia de confissão Hoje é dia de perdão Hoje é dia de salvação Nesta noite eu tive um sonho Nesse sonho eu ouvi Distintamente a voz de Deus Falando uma frase E esta frase Acordou comigo De manhã Eu disse para minha esposa A frase Que Deus soprou no meu ouvido É esta Você não tem 30 anos Para se preparar Para o céu Você só tem um dia de hoje Você não tem 30 anos Para se preparar Para o céu Você só tem um dia De hoje Queridos Isso me impressiona Porque a nossa salvação Não está no passado A nossa salvação Não está no futuro A nossa salvação está No presente É no dia de hoje Que eu me salvo É no dia de hoje Que eu me perco Esta frase impressionou A minha mente Eu quero dizer que Deus queria que eu falasse Esta frase Eu não sei qual a impressão Que ela vai fazer Na sua mente Que encontro triste Será o encontro do pecador Com os seus pecados Lá nos umbrais da eternidade Quando a porta da graça Já estiver fechada Que encontro triste Não é o momento Para você e eu Nos encontrarmos Com os nossos pecados Nos umbrais da eternidade Quando a porta da graça Já estiver fechada Não é o tempo Não é o tempo O tempo De encararmos Os nossos pecados Olharmos para eles E dizermos Senhor Eu pequei Como Davi disse Eu pequei O tempo é Agora É hoje O verso mais triste Da Bíblia É o verso que está Em Jeremias Capítulo 8 Verso 20 Não existe um verso Mais triste Que este Jeremias Capítulo 8 E o verso 20 Acabou o verão Passou o tempo Da colheita Mas nós não estamos salvos Que triste Mas hoje Queridos É dia de regozijo Hoje é dia de confissão Hoje é dia de perdão Hoje é dia de salvação Porque Hebreus Capítulo 3 Verso 15 Em Hebreus Capítulo 3 Verso 15 Ele diz Se hoje ouvires A voz do Espírito Santo Não endureçais O coração Hoje Certa vez Uma família Aqui nos Estados Unidos Eles tinham Um menininho De 4 anos de idade O pai estava no trabalho Uma família rica Viviam numa mansão Mobília cara Vasos E jarras Que eram de Grande valor E o menino Enfiou a sua mão Numa jarra Preciosa E agora não conseguia Tirar a mão A mãe veio correndo E tentou tirar a mão Do menino Da jarra Ela não queria quebrar Aquela jarra Mas não conseguia Telefonou para o pai E o pai veio correndo Do trabalho Tentou também Com todos os esforços Mas não conseguia Tirar a mão do menininho De dentro da jarra Então o pai decidiu Nós vamos ter que quebrar A jarra Não tem outro jeito Vamos quebrar Mas antes de quebrar Ele teve uma ideia Ele perguntou Para o menino Filhinho Para ajudar A tua mão A sair de dentro da jarra Abra um pouquinho a mão E o menininho disse Eu não posso abrir a mão papai Porque se eu abrir a mão As moedinhas vão cair O pai pegou um monte de moedas Colocou na outra mão do menino E disse Tudo bem filho Agora pode abrir aquela Ele abriu a sua mão A moedinha caiu E ele tirou a mão Queridos O que é que nós estamos Segurando na nossa mão? Qual é a armadilha? Qual é a armadilha? Qual é a arapuca? Onde você meteu a sua mão Está preso Está dominado por Satanás E não consegue sair? O que é que você está segurando Na sua mão? Abraão Segurou em sua mão Uma mentira Feita lá na Na terra do Egito Mas ele abriu mão Desta mentira E confessou o seu pecado Moisés segurou em suas mãos O sangue de um homem Que ele matou no Egito Mas ele confessou o seu pecado E Deus colocou na sua mão A vara do poder Acã Segurou na sua mão Uma barra de ouro E uma capa babilônica E ele morreu Com esta barra de ouro E esta capa babilônica E a esposa e os filhos Morreram com ele Porque os nossos pecados Têm influência sobre os outros Essa história Esta frase que você ouve Eu sou dono do meu nariz Eu estou pecando O problema é meu Como o problema é seu? Você não tem pai Você não tem mãe Você não tem esposa Não tem filhos Não tem familiares Porque nós não podemos Colocar nossos pecados Dentro de uma garrafa Colocar uma rolha Fechar E eles vão prejudicar Só você Não meu querido irmão Você vai prejudicar Muita gente Que está ao seu redor Como aconteceu com a Cã No tempo diz Eli, o sacerdote Seus filhos Opiní e Pinné Seguraram nas suas mãos A prostituição A prostituição A promiscuidade E Eli e seus dois Alguém que você deveria ter pedido perdão Buscado reconciliação Mas não teve coragem Agora é o nome Agora é o nome Você pode escrever Você pode telefonar Você pode dizer Senhor Eu ao sair daqui Eu vou diretamente Falar com fulano Eu vou falar Eu quero reconciliação Eu não quero segurar Eu não quero segurar Na minha mão Nada que venha impedir A bênção de Deus Na minha vida Deus quer santificar A minha mente Deus quer santificar O meu coração Deus quer santificar A minha família Mas eu tenho que abrir mão Do pecado Nossa religião Queridos Precisa ser feita De confissões Porque a salvação Está nas confissões Não é quando pecamos Que nos perdemos É quando não confessamos Que nos perdemos O problema não está No pecado Meu irmão O problema está Na não confissão Pecar todos pecamos Quem não peca? Não é um justo sequer Que faça o bem E nunca Mas Nós confessamos Os nossos pecados Nós nos reconciliamos Com Deus Como Davi disse Senhor eu Peguei E a resposta veio De imediato Disse Deus Para o profeta Natan Diga Para Davi Perdoado está O teu Pecado Regozivo Vamos participar Queridos Da ceia do Senhor Vamos comer do pão Vamos beber do vinho Vamos lavar A nossa alma No sangue De Jesus Cristo E que Jesus Encha A tua mente A tua vida Da paz Duradoura Que ele tem Para dar A minha paz Eu vos dou Fique com a graça De Jesus Celebremos juntos Com alegria A ceia do Senhor Amém? Amém Amém Amém